Música Comissário Pentele promete e é tempo bada que se pronuncia o resultado de investigação para o caso Matabian José Bernardo. A Fon participa e a missa celebração para a Marim Instituição FFDTL São Miguel Arcanjo e a Cadral Lili quinta-semana, o Comandante Geral da Polícia Nacional Timor-Leste informa que a gente tem que fazer o relatório do processo de investigação para o caso José Bernardo não vai desconfiar o que está acontecendo e a cela de detenção. Eu estou aqui na minha agenda, eu estou aqui no convite, e é tempo bada que o provedor se entrega no relatório de Miami. A gente tem relatório, não vai ter uma equipe para esse calão. Semana ou em, depois, a gente tem que divulgar essa bolsa. E isso é uma saída, mas já se dá o gabinete, se dá o casado de espaço para a sua reativa fila-fala. A gente tem que fazer o processo. Depois, a gente tem relatório, os provedores, os direitos humanos, a gente tem que fazer o tempo bada. A gente tem que fazer o processo de investigação para o caso José Bernardo Jesus Soares, se dá o que fosse resultado autópsia para o público. Antes, o Comandante Geral da Polícia Nacional Timor-Leste foi de medida cautelares para a suspensão preventiva. Durante o lorão de nulo, o membro penetrado no município de Lianangualu, composto os Inspetor AS, Inspetor MS, Inspetor AQ, Sargento LS, Agente TV, Agente FADA, Agente AAM, no Agente TDCP. João Carlos Marito da Costa, Gemen.